Su, adivinha quem eu tirei das ruas? Ah, não, Sam. Se for outro bichinho, teremos que nos mudar de casa. Venha, vou te mostrar. Não apenas um animal, mas uma festa inteira. Tchará! Lost Kitties! Ufa! Você me assustou. Estes são os meus miaus preferidos. E tantas séries diferentes. Bebês Itty-Bitty, seis deles. Mais dois potes de sorvete Kit Twins. Um conjunto de três caixas da segunda série. E a terceira série da Mais Mania também está aqui. Essa é uma pequena caixa de leite. E duas latas de chantilly. E mais duas grandes caixas de leite da segunda e terceira séries. Gostou da pegadinha? Não vamos precisar mudar de casa. Vamos começar com a série Itty-Bitty. Vamos abrir a tampa. Encontraremos um pouco de argila branca. Vamos tirá-la. O resto do conteúdo também sai. Aqui temos um saquinho azul. Está na hora de abri-lo. Uhum, uhum, uhum. Um par de movimentos e voilá! Vejam só este carinha escondido aqui. Ele é tão descabelado. E parece um ouriço. Ele também está embrulhado em uma toalha fofa. No conjunto também temos este adesivo. Não era uma toalha, mas sim uma meia. Oh, ele entrou na bacia de lavagem. Safadinho! Vamos colocar nosso banhista bebê sobre a toalha de argila. É estranho que esta série não tenha um guia do colecionador. Como vamos saber... Opa! Ah, aqui está. É uma coincidência mágica. Vamos nos apressar e ver com atenção. Tudududu! Oh! Uau! Vejam como eles são legais! Ah, esses gatinhos safados fizeram uma bagunça na geladeira. E aqui está o guia da coleção. Nosso primeiro bebê é Crinkle Plum, da série Home Bodies. Agora vamos para o segundo gatinho perdido. Vamos virá-lo. E... Pop! Que fácil! Vamos descobrir quem temos aqui. Uau! E... Uau! Ele é tão fofo! Mas ainda é um bebê. Este gatinho está brincando com papel higiênico. Vamos conferir o adesivo. Sim, ele foi fotografado enquanto se divertia. Seu nome é Tipe Rollerton, da série Uh-Oh! Hilário! Aqui está o seu amigo molhado, Sr. Rollerton. Vamos procurar mais amigos para que vocês possam se divertir ainda mais. Primeiro vamos conferir o adesivo. Tudududu! Agora, quem está voando daquela árvore para cá? Vamos ver como ele se parece na vida real. E... Aqui vamos nós! Você não pode esconder uma gracinha dessas. Uau! Ele é tão flexível. E voa como um pássaro. Ush! É o nosso divertido Danger McGee, da coleção All Play. Já abrimos metade das mamadeiras da série Itty Bitty. E agora vamos conhecer o quarto bebê. Vem cá! Vem cá! Mal podemos esperar! Uau! Ele me lembra alguém! Acho que encontramos nosso gêmeo Rollerton. Só faltam duas mamadeiras e eu quero abrir as duas juntas. Uau, pessoal! Olhem! Aqui a argila não é branca, mas azul e rosa. Vamos dar uma olhada no conteúdo. É uma fashionista com batom e um adorável jogador. Hum... Vamos começar com ele. Eu quero conhecê-lo melhor. Oh, uau! Uau! Vejam como ele está impressionado com este controle. Uma fofura. Com uma orelha azul. E aqui encontraremos nossa fashionista. Quem não quer sair? Acho que ela ainda está se maquiando. Aqui está ela. Uau! Ela é tão manhosa. E roubou a maquiagem da sua dona. Aqui está nossa coleção iribiri de gatinhos malandros. Só temos que marcá-los. É a série All Growed Up. E temos Miss Teavious. Ela tem argila azul. Este é o Steve. Com argila rosa da série All Play. Nosso Danger Baggy também está aqui. Su, como combinamos antes? Os gatinhos são seus e os adesivos são meus. A próxima série que vamos abrir é a Kit Twins. As embalagens parecem baldinhos de sorvete. Aqui encontraremos dois gatinhos, quatro guloseimas e duas embalagens com argila. Vamos ver logo o que tem dentro. Nossa! Aqui temos o guia do colecionador e as instruções. Voltaremos a eles mais tarde. E aqui temos uma bola de sorvete de uma linda cor azul. Tem também uma de limão, mas essa é para mais tarde. Ok. O que tem dentro? É argila da mesma tonalidade doce. Tiramos a argila e o saquinho cuidadosamente. Alguma ideia de quem está se escondendo aqui? É um fofíssimo gato amarelo. Acho que ele está um pouco assustado. Como será que seu irmão se parece? Oh, isso não é tudo. Dentro da argila encontramos seus acessórios. É um frasco rosa com calda e uma colher de sorvete. Ah, um conjunto perfeito. Para descobrir que par temos, teremos que tirar a segunda bola de sorvete. Vamos encontrar seu irmão agora. Uh! Aqui está um delicioso sorvete amarelo com um saquinho dentro. Abrindo! Oh! Uau! Quem é este lindo gatinho azul espiando dessa caixa? Ele até apertou sua bochecha contra ela. Vamos olhar os seus acessórios. Uh! É uma linda casquinha. Uh! E um milkshake. Hum! Nham, nham! Tem também um livrinho. É como um desenho animado. Ah, foi isso que aconteceu. Ele o espremeu na caixa. Agora sabemos tudo a seu respeito, exceto os nomes. E aqui está o pôster no nosso catálogo. Desta vez, os nossos gatinhos estão fazendo uma bagunça em uma sorveteria. Começamos com a série Too Cute. Eles são mesmo adoráveis. Squishy com argila amarela e azul. Sim, bem certinho. É tão legal que temos outro baldinho. Vamos abrir tudo imediatamente. E novamente, temos uma bola de sorvete azul. Vamos começar a cavar. Assim. E... Olhem! A primeira surpresa já caiu. Parece um delicioso biscoito. Hum! Vamos tirar o segundo item. E... É uma clássica casquinha de sorvete. Neste saquinho, encontraremos o personagem principal. Aqui está ele. É uma gracinha lilás. Mas eu acho que ele parece preocupado. Confiram as manchas na lateral e na orelha dele. E seu amiguinho está escondido aqui, na bola amarela. Vamos tirar o saquinho azul com a surpresa. E descobrir quem é o seu amiguinho. Ah! É uma gracinha verde maçã. Oh! Olhem! Eles combinam perfeitamente. Assim como suas guloseimas. A casquinha e a bola de sorvete. Podemos facilmente colocá-los juntos. Tadá! Esse é o outro par da série Too Cute. Estes são Mips e Gloves. Que nomes adoráveis. Ai, me esqueci completamente do livro com a historinha deles. Vamos folhar. Que história incrível de amizade. Sue, você gostaria de ter uma amiga gêmea? Ah, não, Sammy. Porque eu já tenho o melhor amigo. E é você. Ah! Ah! Tá, 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 tá. Entrega de produtos lácteos. Vamos abrir agora. E aqui temos uma, duas, e três caixas de leite. Oh, olhem só este gatinho. Ele fez um punho, como se estivesse dizendo Yeeey! Vamos abrir tudo. Hum, hum. O que temos aqui? Eu vejo o guia do colecionador no topo. E, é claro, a argila, onde o nosso personagem está escondido por enquanto. Através desta janela podemos ver que nossa argila é de uma agradável cor de café. Tiramos a argila e já vejo o saquinho azul. Ok, estamos quase lá. Uh, isso não é tudo, meus queridos arqueólogos gatos. Vejam só estas surpresas. Acho que é um pão de cor azul incomum. E um bolo também. Vejam, é lilás e decorado com pequenas uvas. Hum, quem gosta de coisas assadas, eu me pergunto. Vamos ver. Oh, ele é tão doce. E ele mesmo se parece com um pão. Tão adorável. Aqui está ele. Olhem, ele se enterrou no pão, até mesmo neste adesivo. Descobriremos seu nome agora. A propósito, no pôster desta série, nossos gatinhos deram uma festa. Seu nome é... Tubby Tubs, da série Noms. Eu nem sei quem pode ser mais doce do que o Tubby Tubs. Descobriremos agora. Uh, lá vamos nós. Nossa argila está escondida lá no fundo. Vamos rasgar um pouco a caixa para poder tirá-la mais facilmente. Ah, voilá. E novamente temos uma argila cor de café ou talvez cor de pão. Hum, vamos conferir o conteúdo. Espero que não seja o mesmo gato. Oh, puxando e deslizando. Iupi! Eu vejo algo. É o nosso saquinho azul favorito. Vamos tirá-lo da argila para poder abri-lo. Tududu! Uau! Onde você está indo? Ah, tão cordeirosa! Esse é o nosso personagem da caixa. Aquele que está dizendo yeah! Seu nome é Gato, da série Adorbs. É uma cópia exata. Um troféu e um pão para o vencedor. Tup-tup-tá, tup-tup-tá, tup-tup-tá. A terceira caixa está chegando até nós. Descobriremos agora o que está dentro. E tup-tup-tup-tú! Aqui está! Nosso potinho. Vamos remover o plástico. Agora vem o desafio de tirar a argila. Mas é divertido. Aqui está o nosso saquinho. Vamos lá, saia, saia, saia. Urgh! Ah! Oba! Aqui está o nosso prêmio. Vamos remover os restos de argila. Urgh! Urgh! Pessoal, acho que tem algo grande aqui dentro. Por isso esse saquinho é tão difícil. Uau, é laranja! Laranja em uma tigela? Que engraçado! Vamos colocar esta gracinha sobre esta mesa. É uma garota e seu nome é Olga. Eu gosto desse nome. E essas são as surpresas dela. Um pequeno bolo, um presente verde e um adesivo, é claro. Ah, alguém comeu pipoca demais e entrou na tigela. Vamos abrir a mesma caixa, mas da terceira série de Mais Mania. Minha favorita. Oh, ótima ideia, Sammy. Talvez encontremos um rato. Ou um gato. Saberemos agora. Vamos continuar abrindo. Certo. Já estou vendo os papéis. E, uh, por baixo há algo muito legal. E é um potinho vermelho. Vamos remover a tampa de plástico. Aham. Uau! Oh, olhem, tem argila branca. Uhul! Ok. E, finalmente... Uhul! Tiramos o nosso precioso saquinho. Agora precisamos abri-lo. Quem é esta beleza rosa? Você acabou de sair do banho. O Sam tem um roupão rosa igual, mas... Shhh! Mais um saquinho. Eu já perdi a conta de quantos havia nesta série. Uau! Mais surpresas! E o Pi? Um microfone rosa legal e um pião. Um... Whoosh! Eu adoro brinquedos assim. Encontramos tantos pôsteres coloridos hoje. Aqui eles estão se divertindo muito com os ratos na cozinha. Vamos dar uma olhada mais de perto. Hum, vocês gostam do nome Catitude? E este é o Pampur. Um gatinho fantástico. Ele realmente sabe tudo sobre relaxar. E eu sei tudo sobre colecionar adesivos. Me dê aquele amigo com pepinos. Aqui está. Você tem meus agradecimentos. E agora temos esta enorme caixa de leite. Há cinco gatinhos dentro. E vinte surpresas no total. Vamos abri-la imediatamente. Diz que temos que abrir aqui. Então é o que faremos. Uau! É a primeira surpresa. Ok. Aqui vem as outras. Olhem esta caixa grande. Tem tanta argila aqui e provavelmente muitas surpresas. Vamos tentar sacudi-las todas de uma só vez. Uhul! E os primeiros são dois teclados de computador pequenos e amarelos. Eu me pergunto por que dois. Ahá! Acho que sei quem é o dono deles. Temos um gatinho jogador. E aqui está o outro adesivo. Acontece que nem todos os super-heróis usam capas. Alguns vestem caixas. Hehehehe. Isso quer dizer que aqui encontraremos dois gatinhos. E uma surpresa, é claro. Muito provavelmente é um elegante dispensador de fita adesiva. Vamos conferir nosso jogador agora mesmo. E... Aqui está ele! Gato furioso! Mas eu acho que este gatinho está muito entusiasmado com o jogo. Talvez ele tenha se perdido. E neste saquinho vamos encontrar nosso super-herói! Ah! Ele é tão amarelo! Oh! Que queridinho! Este olhar de super-herói o faz parecer super-ocupado. Suspeito que este aqui seja o catálogo da coleção. Vamos conferir o pôster que temos aqui. Oh! Certo! Esta é a nossa coleção extra. E aqui estão eles, um ao lado do outro. Estes são Victor... E Maxwell! Vamos tirar a caixinha seguinte. Uh! Esta argila é marrom! Que embalagem atrevida! Desta vez vamos tentar espremer a argila. Assim! E... Eu posso ver o saquinho! Uau! E aqui está outro adesivo legal. E... Uau! Alguém está saboreando suas batatas fritas. Vamos conferir um acessório. Hum... É algo amarelo. Pode ser uma tigela... Com argila dentro. Desta vez temos apenas um saquinho. Oh! Olhem! Ele é tão divertido! Ele subiu na caixa com batatas fritas. Uau! Então, seu nome é Chewy. E eu diria que é cheio de significado. Vamos tirar a caixa e... Uau! Que cor rosa incrível! Uau! Tanto cor de rosa! Vamos começar com esta caixa. Esta cor rosa me lembra chiclete. E o Sam. E esta é um pouco diferente. Tem confetes dentro. Vamos começar com esta aqui. Uau! Já dá pra ver o saquinho. E este é outro adesivo. O bebê está triste. Eu acho que ele perdeu sua meia. Você também vê esta surpresa verde? Vamos conferir. Acho que é uma tigela verde. Oh! Parece que eu estava errada. É um relógio despertador. Agora eu entendi. Então vamos liberar nosso triste rapaz agora. Oh! Ai meu Deus! Você é tão bonito e brilhante! Ok. Certamente encontraremos sua meia. Há outra surpresa enterrada na nossa argila rosa. Oh! É uma câmera elegante. Podemos tirar muitas fotos legais. Eu não consigo parar de olhar pra esta argila. Essa cor rosa é tão fantástica. E os confeitos parecem enfeites de bolo. É tão diferente. Hum! Até me deu fome. A segunda caixa mal pode esperar para ser aberta. Vamos examiná-la cuidadosamente agora. Olhem só quem temos aqui. É o nosso amigo Tubby Tubs. Desta vez em uma cor lilás especial. Vamos conferir a nossa argila. Dentro tem um delicioso pão azul. E um saquinho surpresa, é claro. Vamos soltá-lo agora. A propósito, a argila cor-de-rosa fica fantástica no saquinho azul. Me lembra um céu noturno. Aqui está ele! Nosso pãozinho de forma é tão adorável quanto seu irmão. Agora os dois estão rodeados de pão delicioso. Este gato está meio triste porque alguém comeu suas batatas fritas. Vamos marcar estes bebês. Este é o nosso fofo Tubby Tubs com argila rosa. E aqui, Hides and Seek. Ah, quer dizer que ele está brincando de esconde-esconde, não chorando. Acho que só nos resta um pacote aqui. Com alguma surpresa escondida dentro, é claro. Parece um saco com assinatura Lost Kitties. É um presente para nós! Super legal! Desta vez temos quatro pacotes. Hum, eles me lembram de creme para o café. Agora vamos descobrir o que há dentro. Claro que é argila! E se atirarmos, teremos algumas surpresas. E... Ok. Acho que não tem nenhum gatinho aqui. Vamos lá, saia, amigo! O que é isso? Ah, é uma caixa de leite. Tão amarela! Su, você é uma profissional. Então por que não usa o instrumento que eu criei? Uma esteca? Obrigada, Semi. Mas na verdade, essa é a minha ferramenta de modelagem. O Semi é tão atencioso. Ele me trouxe a esteca. É muito mais fácil tirar argila com ela. E... É uma pizza! Ou um biscoito de queijo. Nham, nham! Ok, vamos remover o lixo e abrir nosso próximo potinho. Hum! Uh! Eu posso sentir a surpresa. Uh! Uh! Opa! E aqui temos uma almofada azul. É tão aconchegante! E... Aqui está o último potinho de creme. Que tipo de surpresa será que tem dentro? Hum! Nós já temos uma caixa de leite, uma almofada, um biscoito e... Oh! É algo azul de novo. Acho que são... Bananas? Bem, eu nunca vi bananas assim antes. Aqui está a festa completa do nosso grande pacote. Vamos colocar as bananas ao lado de Maxwell, o jogador. Eu acho que ele precisa de um lanche. Su! Ultimamente tenho visto ratos. E ando querendo comer um pouco de chantilly. Entendi, Semi. Seu diagnóstico é mais mania. Ah! Obrigada, doutora Su! Como vocês entenderam, pessoal, agora vamos abrir as latas de chantilly da série Mais Ménia. E a tampa está escondendo a primeira surpresa. Então, logo de cara, nada mal. Ups! Vimos um gato voador. Vamos vir aqui, amigo. Ele é tão sonolento e decorado com um padrão interessante e bonito. Hum... E o que devemos fazer agora? Hum... Vamos tentar remover esse pedaço de papel. E aqui encontraremos as instruções. Então, fizemos os dois primeiros passos e tiramos o gatinho. Agora teremos que remover o adesivo branco e abrir a trava. Hum... Vamos fazer isso e alternar o dispositivo de bloqueio. Ah! E já podemos girar a roda. Ah! Nosso chantilly está começando a sair! Oh! Isso é tão emocionante! Ah! Que cor linda! E eu já vejo o primeiro saquinho! Será que tem mais de um? Que ideia legal, pessoal! Curtam o vídeo se vocês concordam! Vamos tirar o chantilly do saquinho e tentar rasgar o saquinho. Mas... Não é tão fácil! Urgh! Uh! Quem é este doce bebê? Oh! É um ratinho adorável! E o que está na pata dele? Parece um pincel! Oh! Este pequeno artista roubou meu coração! Vamos conferir o segundo ratinho. Um segundinho! E... Aham! Ele é da mesma cor rosa. E também tem um lápis ou um pincel. Vocês se lembram do invólucro que removemos? Temos mais presentes lá. Aqui podemos ver o que realmente aconteceu. Ok. O gato estava dormindo. Quando vieram estes dois safadinhos, eu pintaram todinho. É daí que vêm os padrões. E este é o outro guia do colecionador. Vejamos. Uau! Tantos gatos e ratos! Eles estão se divertindo muito. Aqui estão eles. Arte, Enki e Doodle. Da série Copy Cats. Olhem só esses malandrinhos. Tão pequenos. Vamos passar para a segunda lata. Vamos abrir a tampa. Ups! O gatinho está esperando por nós. Vamos ver ele já, já. Uh! Ele está tão bravo. E parece que está manchado de mostarda ou algo assim. Agora vamos encontrar os bichinhos que o aborreceram. Ora, ora, ora. Os ratos subiram sobre ele para pegar o queijo na prateleira superior. Hum. Como bem lembramos, temos um adesivo aqui. Vamos girar a base e espremer o creme. Hum. Girando, girando. O creme é branco. Igualzinho ao de verdade. Só mais um pouco e teremos nossos ratos. Ah! Aqui está o saquinho surpresa. Ok. Vamos começar com o primeiro. E o segundo virá por conta própria para roubar o queijo. Vamos tirar a argila do saquinho. Venha cá. Uau! Eu vejo algo amarelo. Oh! Oi, fofinho. Olhem, ele está tão entusiasmado em apoiar seu irmão safado. Hum. Eu já tirei o segundo saquinho da lata. Uau! Ele está tão feliz. É claro que ele ficou com o prêmio. Quais são os seus nomes? Eles são da série original Gatos. E eles são Stubbs, Toofy e Hero. Amigos, não temos queijo para vocês, mas espero que vocês gostem de pão. Só falta esta grande caixa vermelha. E nossa Mais Mania continua. Desta vez, precisamos abrir esta caixa a partir do topo. Assim como uma caixa de leite. Hum, 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 hum. Uhul. Ok. Aqui temos alguns cortes especiais para facilitar. Uau! Olhem só! Quantas surpresas! E o último a ira é o saquinho presente. Tantos gatos diferentes e legais! Acho que estes sacos são para guardar argila. Legal! Agora vamos desmontar nossa pirâmide. Aqui temos argila rosa. E aqui branca. Esta aqui é... Marrom. E aqui... Uau! Um adesivo! Nesta imagem, um rato verde está abraçando um item estranho. Hum. Tudo que resta é uma embalagem amarela que mais parece queijo. E outra que se parece com pedaços de cream cheese. Hum, vamos começar com esta. Ok. Estou tirando tudo. Uau! Olhem só este confete azul. Ok. Hum. Hum. Tem cheirinho de queijo. Vamos tirá-lo usando a esteca. Pronto! Eu tenho a sensação de estar participando de uma escavação. Eu vejo algo laranja. É um presente. Hum. É um transmissor de rádio foguete? Interessante. E aqui está o próximo pequeno potinho com uma surpresa. Mais uma vez, nossa esteca me ajudará. Ok. Assim, removemos a argila com cuidado. Estou adorando este processo. É tão divertido. E aqui está nosso saquinho limpo com uma surpresa. Aham! Cor de rosa! É uma arminha de água. Eu adoro brincar com arminhas de água. Especialmente no verão, quando está quente. E vocês, pessoal? Ah, estou gostando muito deste processo. Esta argila é fantástica. Embaixo temos um lindo saquinho. O que vocês acham? O que está escondido aqui? Hum. Uh! É pão com um buraco para abacate. Ou será para um rato? E aqui está o último potinho com cream cheese. O que será que tem dentro? Eu acho que é um saquinho azul. Hoje todos eles eram da mesma cor. Aham! Aqui está o saquinho azul com a surpresa. Bem, para retirá-la, você tem que fazer o seu melhor. Oh! O que acabou de voar daqui é uma lata com um peixe do outro lado. Vamos passar para o grande pote amarelo. Aqui a argila é diferente. E me lembra caramelo. Vamos retirá-la com cuidado. Dentro tem o adesivo com um bebê triste. Acho que ele não gosta da sua roupinha. Esta argila parece tanto com caramelo que eu queria comê-la. Hum. Mas é estritamente proibido, amigos. E aqui? Uh! Surgiu um relógio amarelo. Aham! Então é aqui que nosso personagem gato está se escondendo, certo? Uh! Uau! De quem é esse olho? Ah! O gatinho está vestido como um sapo ou um peixe. Ou talvez um alienígena. Seu nome é Froggle. Aham! É uma fantasia de sapo. A série é Shine. Vamos conferir o pôster. Aqui está ele. Nosso frogo. Ele é uma estrela de capa de revista. Vamos conferir agora este espécime em forma de queijo. Aqui temos três aberturas. Tchurú, tchurú, tchurú. Vamos cavar na primeira. Ah! Aqui está a nossa surpresa. Ok. Muito bem. Vamos abrir o saquinho. Pop! Oh! É uma calculadora. Hum! Isso significa que encontraremos aqui um gatinho matemático? E vamos para a segunda surpresa neste adorável queijo. Toda vez eles são ainda mais inesperados. Ah! Este saquinho é um desafio. Ah! Ok. Desta vez não podemos ficar sem a tesoura. Um, dois e pronto. Olá, pequenino! É aquele rato fofo com olhos enormes e profundos. E o último buraco. Vamos cavar esta argila amarela agora. Ah! Ah! Uh! Esse saquinho é teimoso. Ah! Vamos tirá-lo. Ok. E... Acho que vou usar a tesoura de novo. É... É muito mais fácil usando a tesoura. Oh! Desta vez temos um bule de chá. Vamos marcar a gracinha que encontramos no queijo. Se chama Fluff Nugget. Yo! Acho que este pequeno vai deixar o nosso frogo mais feliz. Só faltam estes dois potinhos. Vamos começar com a argila branca. Retiramos o plástico e removemos esta bela argila. Aqui estão nossas surpresas favoritas. São tantas! Incrível! E mais uma... Oh! É um adesivo. Tão engraçado. Ele está feliz com sua meia. E mais um adesivo legal. Olhem! Este gatinho está brincando com sua bola no chão. Vamos cavar um pouco aqui e ver quantos saquinhos temos. Vamos descolar-los da argila. Hmm! Temos três no total. Encontramos muitas surpresas nesta caixa. Um é um pé de pato elegante de cor fúcsia. E uma espinha de peixe. Uma combinação bastante inesperada. Abriremos o próximo saquinho. Acho que aqui é um gato nadador. Aqui vamos nós! Ah! É aquele gato com a bola! Parece que ele está muito feliz com sua bola de lã. Ok! Vamos nos apressar e passar para o próximo saquinho. Quem está se escondendo aqui? Ah! É aquela gracinha com uma meia. Que gatinho adorável! E o último potinho corde rosa. Tenho 100% de certeza que há algo especial dentro. Uuuh! Eu já me tornei uma mestre na remoção de argila. E logo vemos um adesivo. Essa gracinha está olhando para dentro da geladeira querendo um pouco de leite. Neste potinho temos um saquinho pequeno e um maior. Vamos começar com um pequeno. Hmm! E... Já estou vendo algo! É um skate azul! Vroom! 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 E um saquinho maior com um gatinho esperando por nós. A tesoura nos ajudará a abri-lo. Tadadadá! Ó! Aqui está o gato. Eu tenho a mesma expressão quando estou com fome. Está na hora de marcar todos eles. Então temos Baller, Sir Stinks A Lot e... Tipee! E temos toda a primeira coluna! Nos demos super bem! Amigos, acreditem ou não, hoje nós colecionamos 24 gatinhos! E 5 ratos! Diga-me, Sammy, por que você precisa de tantos adesivos? Eu me tornarei o colecionador de gatinhos perdidos de maior sucesso no mundo inteiro! Que ótima ideia, Sammy! Além disso, todos eles são tão diferentes! Há gatinhos calmos e super fofos! Gatinhos malandros e expressivos! Alguns deles são ótimos amigos! Alguns até fizeram amizade com ratos! Tão lindo! Amigos, obrigada por estarem conosco! Tenham um dia quente e aconchegante assim como nossos gatinhos! Tchau! E se vocês nos derem o joinha, haverá mais um gato feliz neste mundo! Miau! Tchau!